Olá, Hare Krishna, por favor, aceitem minhas sinceras reverências. Eu sou Devahuti Devidassi e venho aqui hoje em nome da Mayaput TV Brasil. Venho falar com vocês, dar três comunicados. Primeiro, agradecimento. Gostaríamos de agradecer a todos os palestrantes e também a todos os ouvintes que estiveram conosco nesse ano de 2022, dando vida ao canal, fazendo com que esse projeto de fato aconteça. Então, continuemos e vamos juntos nessa jornada. O segundo é, está chegando o resumão do Bhagavatam. Então, no dia 1º de janeiro, nós teremos aí o resumão. Então, se você perdeu alguma aula, se você não esteve presente aí em alguma live, tudo bem. Dia 1º de janeiro, às 9 horas, nós teremos o resumão do Bhagavatam, ok? E o terceiro é sobre a monetização. Agora, o nosso canal está sendo monetizado. Na verdade, não é agora, mas acredito que muitos desconhecem. E o que é essa monetização? De acordo com a possibilidade que o YouTube fornece, de podermos o quê? Receber Láxime, receber doações, e o próprio número de visualizações, e o número de likes, por isso é importante você dar o like, vai contribuir para que o canal receba esse Láxime. E com esse Láxime, a gente vai fazer o quê? A gente vai investir no próprio canal, em anúncios, em marketing, para que a gente cresça, para que a gente expanda, e que a gente leve em conjunto esse conhecimento para muitas e muitas mais pessoas. Tudo bem? Então, esse terceiro comunicado é dessa maneira. E você que é ouvinte, você também pode fazer a sua doação. Tem lá um campo, um coraçãozinho, vai ter um vídeo explicando, você aperta, você pode fazer a sua doação, do quanto seu coração tocar para você fazer ali, naquele dia que você estiver assistindo a live. Tudo bem? Então, muito obrigada, nossa sincera gratidão, e vamos juntos nessa missão, servindo para a boupada. Jai! Hare Krishna! Tchau! Legenda Adriana Zanotto